Neste vídeo, falarei sobre uma vitória bem importante para a nossa educação, que, por ser uma excelente notícia, grande parte da imprensa não divulga. O Banco Mundial selecionou o Brasil como um dos 10 países que participarão de um estudo que avaliará as ações de enfrentamento da crise de aprendizagem como consequência da pandemia. Tudo isso é fruto da mais importante ação do MEC para mitigar os impactos da crise sanitária e superar problemas históricos da educação brasileira. A nossa Política Nacional de Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. Uma política moderna que estabelece uma estratégia eficiente de recuperação dos estudantes, apoiando os profissionais de educação por meio de tecnologia e inovação. Qualquer escola brasileira, pública ou privada, pode aderir gratuitamente a essa política. Já estamos atuando em mais de 2.300 municípios e recuperando mais de 5 milhões de estudantes. Em maio, estive em Londres para participar do Fórum Mundial da Educação e apresentei a nossa política para mais de 100 ministros de educação de outros países. O Banco Mundial estava presente e, após a apresentação, solicitou a nossa autorização para utilizar essa nossa iniciativa como referência para outros países, o que foi prontamente autorizado. Agradeço ao Banco Mundial pela confiança e pelo apoio prestado ao Brasil. Tenho a certeza de que esse estudo servirá como parâmetro para buscarmos cada vez mais recuperar o aprendizado de nossos estudantes e ajudarmos também os outros países a fazerem o mesmo. Não deixaremos ninguém para trás. Secretários de Educação, diretores de escola, coordenadores pedagógicos e professores, façam parte desta iniciativa, que está transformando a vida de milhões de estudantes. Para mais informações sobre a nossa política, acesse o site do Ministério da Educação e busque saber como fazer a adesão gratuita ao programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto